Deixa eu ver se ela pode entrar, essa querida, que faz parte da minha história, desde os primeiros eventos, me acompanhou aí até os dias de hoje. Ai, meu Deus, tô muito feliz, hein? Uhul! Que maravilha! Que honra! Gratidão pela sua vida, querida, por fazer parte desses movimentos comigo. De várias formas, palestrando, ajudando os bastidores. Tem muito sobre a vida, né, amiga? Não, temos muita história. Primeiro, gratidão também pela tua vida, mais uma vez aqui. Gratidão ao Inís, porque é o Inís que foi me chamar, Sil. Eu pedi! O Inís me ajuda! Falei, o Inís falou, Sil, tá te chamando. Daí eu falei, estou indo. Então, gratidão. Obrigada, Inís. Trouxe as minhas queridas. Então, coraçãozinho pra vocês. Eu trouxe o coraçãozinho pra vocês. Que lindo! Que lindo! Gratidão, amiga! Nossa, que maravilha você estar aqui. É muito bom mesmo. E pra quem não me conhece, tá me vendo pela primeira vez? Muito prazer. Meu nome é Thalia Laís Bittencourt. Eu sou mentora de reconstrução de autoestima. Eu sou designer de acessórios. Eu também sou designer de artes, que eu fiquei por sete eventos por trás das artes do próximo nível. Até o evento de sete. Era eu que fazia todas as artes, todos os vídeos que vocês viram. Eu era a responsável por isso. E agora a Silvana tá com uma equipe maravilhosa também. Tô muito feliz pela equipe que tá contigo. Porque são uma equipe fera também. E, enfim, gente. O próximo nível tem muita história pra contar. Muita, muita, muita coisa. Eu fiz parte também do Cidigital. A primeira turma, eu fiz parte da primeira turma do Cidigital. A Silvana faz parte de produtos meus também. Que a gente tem o Uno junto. O Uno reconecta-se com você e a sua autoestima. Temos muitas coisas que a gente poderia falar. Que se ficar, a gente fica uma live que linda. Só eu batendo papo, né, Silvana? É, amiga. Mas é muita coisa boa, né? Que a gente vai recordando. Eu tô comemorando um ano, né? Eu tô fazendo essa live aqui pra vocês. Pra que eu entenda que é necessário comemorar com vocês. Que fazem parte dessa história desde o início. Não, é total. Olha, gente. Eu literalmente comecei com o próximo nível. Eu tô desde o próximo nível com a Silvana. Eu sou um dos primeiros palestrantes do próximo nível. E é uma emoção muito grande. Eu acho que eu sempre vou contar essa história. A Silvana foi a primeira pessoa que me deu oportunidade pra palestrar. Porque, assim, eu já tinha feito palestra antes. Sem me dar conta que eu tinha feito palestra. Acho que eu já até te contei essa história, né? Se eu já tinha palestrado. Mas, na época, não era o meu sonho. Na época, eu só tava fazendo lá meu trabalho. E aí, quando eu me dei conta de... Nossa, isso é uma das coisas que eu quero fazer. Eu quero palestrar pra trazer transformação pra mulheres. Pra ajudar mulheres a se empoderar e fortalecer a autoestima deles. E aí, assim, eu conheci a Silvana nesse caminho. A gente foi estreitando uma amizade. A gente foi fazendo live junto. Se conhecendo. Vendo o que cada uma ia fazendo da vida, né? Conheci a Silvana pelo digital. Eu cheguei a conhecer a Silvana pessoalmente. Mas eu conheci ela numa das lives da Tati de Ander. Ela dá histórias que inspiram. Eu achei, nossa, que mulher incrível. Eu gostaria de conhecê-la. Fazer parte da vida dela. Que ela fosse minha amiga. E é isso, né? Uma coisa que a Silvana dizia é verdade. Que eu concordo. É que quem mentaliza, realiza, gente. Eu sou a prova disso aqui. Quem mentaliza, realiza. E eu acabei tendo em contato com a Silvana. Caímos num grupo de WhatsApp juntos. E a gente acabou conversando. Chamei ela pra live. E foi aí que começou. E quando veio o próximo dia, eu nunca vou esquecer daquele dia. Assim, cara. Nunca. Eu sempre vou me esquecer. Foi. Foi um sábado de manhã. Eu nunca vou esquecer. A Silvana tava no evento do Pedro Superte. Ela tava no evento do Pedro Superte. E ela me mandou uma mensagem no sábado. Ela falou, tipo, Pérola, eu tô no evento do Pedro Superte. Tô aqui. E eu tive um sonho de eu fazer um evento. E Deus mandou te chamar. Deus mandou te chamar. Deus me deu todos os nomes. Exatamente. Me deu todos os nomes. E um dos nomes é teu. Meu Deus mandou te chamar. Você vem? E eu fiquei morrendo de medo. Morrendo de medo. Só que a questão é. Que é uma coisa que eu entendi naquele dia. Isso é o que eu pedi pra Deus. Eu pedi uma oportunidade. E Deus falou, ok, eu vou te dar. E ver a Silvana com a oportunidade que eu pedi. E se eu não tivesse agarrado a oportunidade. E eu tava me preparando praquilo. Não foi tipo, ah, eu estava me preparando. Estudando. Fazendo lives. Fazendo toda uma estrutura. Até quando a Silvana chegou. A gente ficou naquela coisa. Tipo, eu acabei ajudando ela a gerenciar os outros palestrantes. Tava todo mundo em pânico. Eu fui na palestra de todo mundo. E eu tava naquela... Tipo, daí foi aquela coisa. Meu Deus do céu. E eu tava desesperada. Mas ao mesmo tempo, quando eu vi, eu falei. Caramba, eu tô pronta pra isso. Eu realmente me preparei pra isso. Até que eu falei. Silvana, vamos. Você faz isso daí. Senão você não vai dar conta. Faz, você tem que fazer. Eu cuido dos palestrantes. Vai lá. Senão a gente não vai dar conta disso aqui. Falei. Eu vou te ajudar a fazer o melhor evento que eu puder. Porque você tá me ajudando a realizar meu sonho. Eu vou te ajudar a realizar o melhor evento. E a gente foi. A gente criou uma família. E vai, se ajuda. Dá todo mundo surtando, às vezes, gente. Porque palestrar é uma delícia. Mas a gente passa pela parte do surto. Monta slide. Nossa, monta slide. E, gente, eu não sei o que tá bom. E foi o nosso... Stream art que eu não sei usar. Eu não sei falar no stream art. Não sei. Ai, meu Deus. Gente, eu lembro de palestrantes. Eu só corri palestrante no dia do evento. No dia do evento. Foi. Foi. Olha, mas foi incrível. Eu lembro que foi um evento maravilhoso. O próximo nível 1. Foi um evento muito desafiador pra mim. Muito, muito desafiador. Mas foi incrível. Foi uma realização de um sonho. Dicas de passagem, eu vou fazer um post. Eu pensei, eu vou fazer. Um post sobre isso na segunda-feira. Que foi aquele vídeo que eu mandei pra Elaine Eurides. Falando do próximo nível. Lembra? Que é o tipo que você chegou a assistir. Eu vou postar ele na segunda. E, gente. Se puder. Marco, marco. Marco tudo. E aí, eu... Foi lindo. Daí, do próximo nível 1, a gente foi pro 2. Que foi um evento de 2 dias. Um evento maravilhoso. Como que era? 22 palestrantes. 22 palestrantes. 23. 23 comigo, né? Eu pensei que era 22. Mas tudo bem. A gente foi de 12 palestrantes. Foi 22 e 23. A gente foi de 11 palestrantes. Que é o primeiro evento. Pra 22 e 23 no segundo. Então, a gente dobra. A gente dobra em questão de um mês. Nem um mês de um evento pro outro. Aquela loucura. Depois veio o próximo nível 3 em Alphaville. Que foi o primeiro próximo nível presencial que eu estava lá. Foi maravilhoso. Lindo demais. Foi lindo demais. E disso vieram todos os outros. E eu fiquei nos bastidores até o sete diretamente de todos eles. Eu vi palestrantes incríveis. Que eu vi alguns aqui até nos comentários. Que eu pude ajudar de alguma forma. Que eu pude conhecer a história deles. Assistir o evento pelo YouTube. E cada vez ver o evento crescendo. Cada vez mais profissional. Mais bonito. Fora as participações também especiais. Os convidados especiais que conseguiram o evento. Foi lindíssimo. Foi incrível ver tudo isso. Esse crescimento da família crescendo. E a gente conversando. Porque uma coisa que vocês falaram. Que eu achei muito bonita. E que é verdade. Gente, o próximo nível. A gente se conecta com muitas pessoas. A gente não consegue, às vezes, manter o contato. Porque nós vivemos literalmente em estados diferentes. Tem pessoas até que estão aqui. Que já passaram por países diferentes. Nós temos vidas muito diferentes. Então, não dá para ficar um contato em tempo todo. Mas nós temos contato. Nós temos carinho pelos outros. A gente tem o desejo que um e o outro cresça. E quando a gente pode estar junto. A gente está junto. Mitsui fez o primeiro evento dela. Esse ano a gente pôde estar lá. A Mitsui também participou do próximo nível 2. E, enfim. A gente está junto sempre que a gente pode. É muito lindo isso. O CIDIGITAL também. A gente está... A maior parte das pessoas que fizeram parte do CIDIGITAL. É um palestrante do próximo nível. Porque o CIDIGITAL foi feito ao mesmo tempo. Que estávamos fazendo o próximo nível 3. Tudo junto, né? Não tem essa. Não tem porquê parar. Não tem tempo ruim. A Silvana, eu te admiro muito por isso. Já falei isso para você. Na mentoria que a gente fez na semana passada. Eu falei. A gente te admiro muito. Eu não tenho esse pique todo. Gente, a Silvana tem um gás. Eu falo, gente. Eu queria ter metade desse gás. Porque eu preciso de um tempo. Eu falo para ela. Silvana, eu preciso de um tempo. Se você vai. Se você consegue, vai, Silvana. Vai porque você... Não. Meu recorde foi agora. Em 15 dias, eu fiz dois eventos. Um dia 12 em Orlando. E o dia 3 de julho em Alphaville. Não sei como. Mas você está planejando um? Eu fiz. E está planejando outro? E está planejando outro que eu sei também. Você fez dois ao mesmo tempo. Mas está planejando outro que eu estou sabendo. Então, é aquela coisa, gente. Silvana não para. Eu admiro muito isso. Porque eu me enlouqueço. No pique da Silvana. Mas qual é a magia disso aqui de próximo nível? O próximo nível é uma fábrica de sonhos. Resumidamente, se você for resumir o próximo nível em uma frase, é fábrica de sonhos. Por quê? Porque cada um dos palestrantes do próximo nível tinha um sonho. E o próximo nível, se não realizou esse sonho, aproximou essa pessoa desse sonho. Cada um de nós tinha um sonho. Alguns de serem palestrantes. Alguns não é de ser palestrantes, mas de compartilhar a própria história. De conseguir falar em público. De fazer um evento presencial. Porque eu já era palestrante, mas nunca fez um evento presencial. Ou de voltar. Porque teve palestrantes que já era palestrante, mas que precisavam, queria voltar para o palco. Queria voltar de uma forma mais profissional. E foi no palco do próximo nível. Então, teve gente que se descobriu palestrante por conta do próximo nível. Que surgiu lá. Tem muitas histórias. Mas o próximo nível, no fundo, ele é uma fábrica de sonhos. Qual é o teu sonho? Tem gente que quer só ser palestrante profissional. Quer compartilhar a história. Não interessa. Quer divulgar o teu produto. Não interessa qual é. A questão é, ele é um espaço para pessoas florescerem. É um espaço para você compartilhar sonhos. Para você ser feliz nesse sonho. E é muito bonito fazer parte dessa história. É uma honra fazer parte do próximo nível. De fazer parte da história dele. De conhecer pessoas incríveis. Ter feito lives com pessoas incríveis. Feito evento. Fazer essa parceria com vocês. Que nem o Uno, que é um dos meus produtos digitais. Porque assim, quando a Silvana me ajudou a tornar os meus produtos digitais mais profissionais. Porque eu já trabalhava, mas eu não sabia colocar na plataforma. Eu não sabia fazer isso. Tanto é que no curso dela, era um curso, na época, quatro dias. Em quatro dias, eu tinha um curso montado. Porque eu tinha as aulas, mas eu não tinha numa plataforma. Em quatro dias, eu tinha um curso. Hoje, eu tenho mais de 20 produtos digitais. Entre cursos, incas. Eu tenho mais de 20 produtos estruturados. Coisa linda, meu Deus. E é isso, gente. É sonho. É isso. É desenvolver. Eu falo para você. Você é uma desenvolvedora de talentos. Uma descobridora de talentos. Porque você olha o tipo melhor dela. Sabe, Silvana? Eu admiro muito o teu trabalho. E todas nós aqui temos histórias. A família para assumir o nível maravilhosa que a Mitsui está falando aqui. Porque você ajuda a gente. Teve uma mentoria do Uno que a gente estava fazendo. Falando justamente sobre confiança, gente. Que é uma mentoria que eu faço com as minhas alunas. Que a Silvana é uma das mentoras de lá. Que eu tenho mentoras que fazem parte da minha equipe. A Silvana é uma delas. E eu estava falando de uma vez. A gente estava falando que a Silvana... Tem momentos que a gente não está confiando na gente. Mas a Silvana tem uma energia tão potente que ela ajuda a gente a confiar. Então, se a gente não está confiando na gente, pelo menos a gente confia nessa. Então, a gente faz. E a gente se une. Olha que coisa linda! A gente faz. Porque é isso, gente. Não é porque eu trabalho com autoestima que eu tenho autoestima levado o tempo todo. Eu também tenho as minhas inseguranças. Só que o que eu falo, autoestima é você não desistir de você. É você continuar seguindo. E você se cercar de pessoas que têm objetivos semelhantes. O que é o próximo nível? São pessoas que têm o objetivo de crescer. Por isso que a gente está aqui. Independente se a gente está em todos os eventos. Independente de que forma que a gente esteja. Como eu falei, eu parei de participar presencialmente no evento 3. Mas eu estava no bastidor de todos os outros. A partir do evento 8, eu não estava lá com a mão na massa. Mas isso não significa que eu e Silvana nunca mais conversamos. A gente falou que a gente continuou se ajudando. Não com a mesma intensidade. Porque a gente fazer evento é muito trabalhoso. Ela faz os delas. Eu também faço os meus eventos. Porque eu aprendi a fazer evento com a Silvana. Também comecei a fazer evento. E é um processo muito trabalhoso. Gasta muita energia. Então você não tem momentos que você tem que estar mais em contato com quem está junto naquela energia. Você não tem muito tempo para ficar fazendo outras coisas. E isso tem tudo a ver com o que a Lediane estava falando. É muito importante o que a Lediane estava falando. Porque eu estou vivendo um momento muito parecido. É o momento do... Qual é o teu tempo? Você precisa se organizar. Eu estou num momento que quem acompanha as minhas redes já deve ter percebido que eu estou postando menos. Eu estou fazendo menos live. Eu estou aparecendo um pouco menos. Porque eu estou me reestruturando. Eu não vou sumir porque esse é o meu trabalho. Digital é o meu trabalho. Mas eu estou num momento de reestruturação. E tem hora que dá aquela impaciência de... Meu Deus, mas eu quero mais. Mas não é o momento de mais. E foi muito lindo que eu falei... Caramba, eu já entendi. Eu precisava ouvir. Quando vocês falam de mensagem que a gente fala um para os outros. É isso. Eu precisava ouvir isso. Esse é o meu momento de ficar mais na minha para estruturar a casa. Para entregar o que eu quero. Porque eu quero entregar o mundo. A gente quer... Todos nós queremos a gente. A gente quer o mundo. A gente não quer um, dois. A gente quer entregar muito. Só que para entregar muito é muita dedicação para fazer o que a gente faz. A Leidiane falou uma coisa que é muito legal. Que foi, gente, vocês não sabem o que a gente faz para estar aqui. A gente está na frente de uma câmera. A gente sorria alegre. A Silvana chegou e falou, eu vou chamar a pérola porque eu sei que a pérola vem. Só que para eu agora abrir a câmera a hora que eu quiser. Foram anos de preparação para eu ter uma coragem de abrir uma câmera. Estudo. Foi, tipo, hoje eu passei o dia estudando. Porque eu estou terminando uma formação. Anos de estudo, de desenvolvimento. Tanto para eu me desenvolver para realizar os meus sonhos. Quanto para eu ter segurança e suporte para eu ajudar os outros a realizar os sonhos deles. E isso é muita dedicação. Só que equilibrar isso com a tua vida pessoal tem hora que dá pane, gente. Porque é muita dedicação num canal só. Aqui a gente quer transformar vidas. E quando a gente quer transformar vidas, a gente tem que tomar cuidado para a gente não parar de olhar para a nossa própria vida. E para a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Porque a gente quer doar. E esse é o equilíbrio de quem está no digital que as pessoas não entendem. E tem pessoas que se perdem. A Silvana já deve ter encontrado vários casos assim que trabalham. As pessoas que se perdem quando entram aqui. Porque você tem que entender que a tua vida é mais que o digital. Você tem que aprender a equilibrar o digital com a tua vida pessoal. Eles não são a mesma coisa, apesar de serem. Eles têm conexão, mas eles não são necessariamente a mesma coisa o tempo todo. E as pessoas não conseguem entender isso. Tem gente que cria um universo paralelo que não existe. E tem gente que não sabe lidar. E tem gente que cria pessoas diferentes para essas duas áreas da vida. E aí já é confusões incríveis e tremendas. E não é assim que funciona. O digital ele é um canal de comunicação. Ele é um telefone. E assim como no telefone você sabe que você tem um protocolo de jeito, o digital é assim. Só que a maior parte das pessoas piram. Eu piro às vezes também, porque a gente confunde as coisas. E eu estou nesse momento de reestruturação, de equilíbrio. De equilibrar a minha vida pessoal, meu trabalho, as redes sociais. Entender como eu faço isso com saúde. Com amor. Que linda. Sabe? E é isso, gente. É maravilhoso ter tantas carinhas que a gente vê nos eventos aqui. A gente conversando. Aqui, olha. A gente está falando. Silvana, gratidão por tantas oportunidades. Olha aqui. A gente está falando. Deixa lá entrar daqui a pouco. A gente fica aqui. O Edson está falando. Silvana realizou o meu sonho de subir no palco pela primeira vez no Rio de Janeiro. É sobre isso, gente. Olha, foi isso que eu falei. É isso. Você ajuda a gente a realizar os nossos sonhos. Amém. Olha, é assim. Aqui, todo mundo falando assim. Todo mundo concorda. Você ajuda a gente a realizar os nossos sonhos. Sabe, Sil? Como eu falo. É uma fábrica de sonhos. É uma fábrica de sonhos, gente. E não é fácil. Todo mundo se identifica com o que eu falei, né, gente? Trabalho no digital é maravilhoso. Mas também nós, gente. Não é só a parte boa. Tem a parte negativa também. Só que a gente tem um propósito. Por isso que a gente não desiste. Todos nós que estamos aqui, a gente tem um propósito. Seja um propósito de melhorar a nossa vida, de transformar a vida de outras pessoas. Enfim, N propósitos a gente tem, sabe? E o próximo nível, ele é uma das ferramentas que ajuda a gente a chegar no nosso propósito. Um dos meus sonhos é ser palestrante. O próximo nível me ajudou a realizar esse sonho. A me tornar uma palestrante. Eu fazendo palestras presencial, para palestras online. Presencial eu tenho que voltar mais. Mas palestras online estamos ativos aí. Mas, gente, o importante é se colocar em movimento. E o próximo nível, ele ajuda muito a gente. Seja se você é do palestrante online. Porque tem gente que só participou do online. Tem gente que só participou do presencial. Tem gente que fez os dois. Mas qual é a lógica? A gente se colocar em movimento. Teve uma palestrante. Criar oportunidades, né? Através desse movimento. Quantos de vocês criaram outras oportunidades? Por quê? Porque viram que não é só um evento. É um movimento que faz vocês gerarem energia. Para criar os próprios movimentos. Os próprios produtos. Enfim, é lindo tudo isso. Eu fico aqui massageando meu coração. Falo, gente, essa live aqui. Eu fiz na intenção de ouvir vocês falar do evento. Mas, assim, eu vejo que é muito Deus falando através de vocês para mim. Para eu ter força e continuar mesmo. Porque no último evento teve muito choro. Eu cantei um horror aqui no início. Do quanto que eu chorei. Está chorando o porquê. E eu cantei no dia do evento. Porque não foi fácil. A Unísio escreveu. Não é fácil e não é mesmo. Mas vocês, sendo fruto de todo o meu trabalho. De tudo que a gente construiu juntos. Porque é uma troca, né? Eu acrescento na vida de vocês. Imediatamente vocês fazem isso comigo também. Eu participo da mentoria da Perno. Que eu sou uma das mentores que é ajudada. Na mesma hora, por ela. Então, eu fico, gente. Isso aqui é um presente de Deus nas nossas vidas. A gente acha que vai para agregar. Mas a gente sai de lá abastecida. Então, é uma troca muito linda que acontece nesses movimentos, né? E é lindo, gente. Assim, eu poderia ficar a noite inteira aqui. Mas eu sei que tem gente que precisa entrar também para falar. Mas, assim, uma coisa que eu acho muito legal você falar é do trabalho, gente. Eventos dá muito trabalho. Eu acho importante a gente falar disso. Porque se vocês veem a gente no palco. A gente aqui em live. E vocês olham e falam. Caramba, é fácil. Nada do que a gente faz é fácil. E eu não estou aqui para massajar o ego da segunda. Porque eu sei. Eu acompanho. Eu crio evento. Eu ajudo dela. Eu ajudo em outras pessoas que me pedem. Eu ajudo empreendedores. Aqui, ó. Uma das minhas mentoradas aqui também. Eu ajudo empreendedores a estruturarem o Instagram deles. E a trabalhar autoestima para fazer isso. E eu sei que não é fácil. Independente se é evento, se é Instagram, se é lado. Não interessa nada disso. É fácil. Mas a questão é. Você tem um sonho? É isso que queima no teu coração? Que então você está no lugar certo. Valoriza o trabalho dos outros. E vem para o movimento. O próximo nível, ele me ajudou. E ainda me ajuda a continuar em movimento. E é uma coisa muito importante falar. Não é porque você não está onde você quer. Que você está no lugar errado. Uau. Porque a gente... Mas não é, Sil. Porque você fala... Mas essa foi para mim, amiga. Essa foi para mim, total. Adorei. Vou usar e vou te dar os méritos. Pode usar. O lugar que você está não quer dizer que você está no lugar errado. Não é isso? Você falou? Hoje, se você não está no lugar que você quer estar, não significa que você está no lugar errado. Não significa... Pois é linda. Anotem isso daí, gente. Pelo amor de Deus. Que coisa linda que ela... Ela entregou uma perla aqui agora, né? Mas é isso por conta do processo. Eu estou falando isso, eu falo isso para mim, para eu não desistir. Agora, pude compartilhar isso com você. E eu estou falando isso para qualquer pessoa que está aqui. Porque cada um de nós tem histórias diferentes. Como eu falo, o próximo nível, ele é um passo diferente na jornada de cada um de nós. Sabe? Só que não é porque a gente venceu uma parte que todas as nossas outras partes estão em vitória. Às vezes tem uma parte que está muito bem estruturada e tem outras que estão em falência. A questão é, não deixe porque está em falência ou porque está difícil você desistir. Se é o que você quer, continua. Eu falo, tipo, gente, era para eu participar. Eu nem ia falar sobre isso. Mas já que só para... Era para eu estar no próximo nível 10. Eu ia estar no palco do próximo nível 10. Só que eu preferi não por conta de algumas questões pessoais minhas. Eu falei, não é o momento. Eu falei para a Silvana, Silvana, eu queria muito. Eu ia estar com você, mas não dá. E a Silvana entendeu porque ela sabe do momento de vida que eu estou passando. Que é o momento de reestruturação. Você tem que saber entender. Saber abrir mão, às vezes. Porque tem uma coisa que é o teu sonho, mas não é aquele momento. Não porque eu estou errado. Porque você tem outras coisas para arrumar o meio do caminho. Por isso que eu falo, para mim foi difícil abrir mão do próximo nível. Eu vejo babando em vocês nos vídeos. Daquela mulherada ali que eu vi os vídeos de vocês saindo do evento. Aquela coisa toda. Eu falei, gente, eu queria estar lá. Daí quando bate aquele sentimento de estresse, eu falei, ok. Mas eu sei porque eu não fui. Eu não fui uma existência. Foi a questão do meu momento. Foi o momento que eu escolhi não ir por um motivo muito bom. Então é isso. E eu vou estar no próximo nível. Meu coração sempre está no próximo nível. E eu vou estar no palco do próximo nível. Em breve, eu tenho certeza disso. E eu estou falando isso para vocês com todo o amor do mundo. Porque não é porque a gente está na internet que a gente é perfeito. Eu gosto muito de falar sobre isso. Nós somos seres humanos em construção. Que gostamos de ajudar outras pessoas a se construírem. Mas nós não somos perfeitos. Então eu gosto de falar, sim, de algumas dores. Para você não ficar vendo aquelas pessoas que têm aquela vida perfeita no Instagram. Que é mentira. E achar que a tua vida não é boa o suficiente. A tua vida é incrível. Você só precisa olhar para o que precisa ser visto para tornar ele incrível. E é isso que eu vim fazer aqui. E é isso que a Silvana também veio fazer aqui com a missão dela. Ajudar você que quer ser um palestrante ou que tem sonhos engavetados. A falar, você não tem um palco? Eu tenho. Eu te divido o meu com você. Você precisa de um palco? O palco é teu. Vem. Sobe. Vem realizar teu sonho. É isso que ela faz. É isso que ela faz. Ai, Pérola. Assim, não dá vontade de tirar você aqui, não. Vontade de te ouvir muito. Cada palestrante que passou aqui é dor no coração. Como é que paro de falar com essa pessoa? Não dá. Mas, assim, eu falei com a Lidiane. Os outros não vão ficar com ciúme, não. Eu faço live com todo mundo. Mas, Pérola, precisamos marcar uma live, amiga, pra você falar dessa reconstrução aqui ao vivo. Porque, gente, se vocês ouvirem a última mentoria que foi do Uno, meu Deus, o que foi aquilo, amiga? Porque tu arrasou, tu arrebentou. Eu não tinha palavras ali pra poder expressar, mas eu consegui, né? Eu consegui um pouquinho falar o quanto que você me ajudou naquele dia que foi excepcional. E ela trouxe aqui algumas pérolas do que ela é capaz de trazer numa mentoria. Então, conectem com ela, gente. Aqui, ó. Psicóloga. Vai lá. Já vai ver ela ao vivo aqui comigo. Acompanhe. Porque é uma mulher de potência. É uma mulher que realmente tá aí pra fazer a diferença no mundo. E por querer isso, né? A gente sabe que tem pessoas que fazem porque é profissão, porque é o trabalho, é a sobrevivência. Mas encontrar pessoas que fazem porque vivem e transmitem aquilo que vivem com a essência, com a alma, com o amor ao próximo, tá aqui Pérola Bittencourt. Então, gratidão pela sua vida. Fico feliz de você ter feito parte de todos os eventos, independente se foi no presencial, em Alphaville, nos online, nos bastidores, acompanhando o que foi vendo ali no YouTube. E, amiga, esse ano ainda, tá? Não quero nem saber qual vai ser a data, mas esse ano, até dezembro, eu vou marcar aí uns três eventos até dezembro e quatro com janeiro. Então, você tem até janeiro. Pra eu poder ter o privilégio de ter a honra de te chamar novamente no palco. Eu vou ficar emocionada. A gente vai chorar. Eu conto histórias. A gente vai chorar. Só pode a gente chorar. Tem muita história, meu Deus. Nesse um ano, imagina. Tem que voltar pro presencial lá comigo, porque vai ser bênção. E muita gente vai querer estar lá, porque a Pérola Bittencourt vai estar no próximo nível. Você acredita? Que lindo. É? Quantas pessoas vão falar assim, o quê? Pérola? Vai estar no próximo nível? Eu vou. Não é nem por causa de zinho, nada disso não. É a Pérola que vai palestrar. E essa mulher transformou a minha vida. Eu vou lá honrar ela. Escuta o que eu tô te falando. Você vai receber esse feedback. Olha, Silvana, você sempre me emociona. Você sempre me emociona. Você sempre sabe disso. Você tem o poder de tocar meu coração. E eu agradeço. Porque eu sei que a vibração de amor é sincera, sabe? A Lediane falou que a Silvana é de verdade. É isso, gente. A gente sabe que é real. Porque tem gente que você encontra na internet e você não sabe se é real. A Silvana é. A Silvana é a pessoa que, tipo, se você mandar mensagem, ela vai te ajudar. Se você precisar, ela vai te ajudar. Ela vai te acontecer. Independente se ela te conheceu hoje, se ela te conhece há anos. Ela vai te dar a mão se você precisar, sabe? E, gente, é isso. Senão eu fico aqui e roubo o lugar de tudo. Eu vou tirar um print. Peraí, não vai dar um print. Desativar o comentário aqui. Peraí. Gente, eu sempre vou fazer um vídeo. Vou fazer um vídeo com todas as fotos de vocês. Porque eu tô fazendo vários prints legais. Então, amiga, gratidão. Você já falou tantas mensagens lindas que eu fico assim. Ah, eu não vou pedir uma mensagem, não. Porque ela falou tanta coisa. Mas eu pedi pra todos. Então, deixa aqui uma frase, uma mensagem, uma palavra, uma pérola, não sei. Já alimentou muito o nosso coração. Mas pra eles se despedirem de você também. Olha, a minha mensagem de hoje é uma mensagem que eu vim trazer. Porque é a mensagem que eu tô vivendo. Não importa onde você esteja. Você tem um sonho? Acredita que você vai realizar ele. Porque tem um mês na nossa vida. Tá sendo um ano assim... Eu me conecto com muitas pessoas. E eu vejo que tá sendo um ano muito desafiador pra muita gente. Sabe? Então, a única coisa é... Não desiste de sonhar. Porque tem hora que as pessoas estão desistindo de sonhar. E é isso que corta o meu coração. Não desiste de sonhar. Não desiste de sonhar. Tá difícil? Continua arrumando, fazendo o que você pode. Não tudo o que você gostaria de fazer. Mas o que você pode fazer hoje pra alcançar esse sonho. É dar um passo? Dê um passo. Você consegue dar dez? Dá dez. O que você não pode fazer é desistir desse sonho. A Ligiane falou o quê aqui? Ah, eu queria muito morar na praia aqui. Mas agora não é o meu momento. Mas nem que seja pro fim dos meus dias, eu vou estar lá. Por que ela disse isso? Porque é o sonho dela. Mesmo que não seja agora, não sei o que será. Então, a questão é não desista do seu sonho. Seja um passo, seja dez. Mesmo que você tenha que se arrastar pra ir até ele. Não desista. Porque Deus vai te chamar quando esse sonho chegar a hora dele acontecer. E tenha paciência. Porque tem hora que é difícil ter paciência, eu sei. Mas tenha paciência, porque esse sonho vai chegar. Só se prepara pra ele. Se prepara. Faz o que você tem que fazer, porque o sonho vem. Desde que você esteja pronto, no sentido de... Não pronto que você saia saber tudo. Mas que você fala, esse sonho é meu. O que eu preciso fazer pra realizar? E você vai fazer. Um dia a gente tem que fazer uma live só pra gente contar como foi a preparação dos eventos. Os bastidores do evento, Silvana. Pra pessoas entenderem. Porque bastidores de evento, gente, é um caos. É um caos. Mas, no fim, vocês veem ficar tudo lindo. Mas vocês não veem a gente chorando. Vocês não veem a gente descabelando. Essa é a parte do seu bastidor. É você chorando, você se descabelando. Mas quando você tá no palco, tá todo mundo vendo só você no palco. Lindo e brilhante. Então lembra disso. Segue no teu bastidor. Mesmo que esteja doendo, não desiste do sonho. Só vai. E trabalha a tua paciência enquanto o sonho não vem. Que coisa mais linda, amiga. Gratidão. São essas lives que eu fico repetindo, sabe? Depois eu fico ouvindo tudinho de novo. Eu falo, gente, que que é isso? Meu Deus, que essas meninas são lindas demais. O Edilson também, né? Não foram só meninas. Mas, meu Deus, quanto que vocês agregam na minha vida e na vida das pessoas que acompanham a gente, né? Então, gratidão tá por você existir nas nossas vidas. Por você ser essa luz, essa pérola mesmo. Que faz a diferença, né, amiga? A gente sabe que tem situações que a gente precisa dar esse olhar mesmo pra dentro. Olhar o nosso momento. E você veio trazer isso muito sabiamente hoje. Porque todos nós estamos vivendo fases assim. Eu também tô vivendo fases assim. E lá no palco, realmente, é o momento de desfrutar. Porque só quem passou os bastidores é que sabe o quanto foi doloroso. E gratidão. Gratidão por você contribuir trazendo a esse lado também. Que às vezes a gente não fala muito, né? Até o momento bom pra gente já fazer esse compromisso público. De fazer uma live especificamente com isso. Isso é ótimo. Tá? Foi um ótimo filme. Vamos porque, gente, é muito legal. Evento é muito. Tem coisas incríveis e tem coisas que piram. E vocês não fazem ideia. Mas faz parte do processo pra gente poder estar aqui. Fazer live. E a gente fica cada vez mais seguro pra fazer live. E quando a gente faz evento. Fala, gente, aqui eu só tenho... Eu não preciso fazer toda a paracernália que eu fiz. Então, respira e vai. E obrigada por ter aceitado o convite da Unis aí. Tá? Por ter vindo a essa hora aqui. E eu vou ver se a Mitsui, a Adriana e Samia, elas querem entrar. Que aí eu vou colocar as três de uma vez. Pra poder otimizar o tempo pra elas. Beijo, querida. Fica com Deus. Beijo, te amo. Gratidão. Te amo também. Linda, te amo. Beijo. Tchau.